Alô galera, boa tarde galera, você quer comprar qualidade e preço bom galera, nosso amigo Gilvan tá com 18 Garrotes Nelore 18 Garrotes Nelore capa de revista pessoal, nosso amigo Gilvan galera tem preço e tem qualidade galera Você quer comprar uma boiada de luxo, você quer comprar Garrotes Nelore de alta qualidade São 18 Garrotes Nelore, todos filhos de Touro P.O. galera Eu vou deixar o contato do nosso amigo Gilvan galera, nosso amigo Gilvan sempre trazendo muita qualidade aqui para o canal TV Inácio Drone E a sábado tem a tradicional Feira do Gado da Cidade de São Benedito Ceará galera Você que não quer esperar até sábado aí já pode estar entrando em contato com nosso amigo Gilvan E aí 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 E aí